Música No ar mais um, tá ligado pela sua, pela nossa, altv.com.br, a primeira TV da internet. Tudo bom? Semaninha agitada essa. Nossa, aliás, eu achei que ia voltar, que janeiro ia ser um mês calmo, que a gente ia pegando devagar as coisas. De repente, esse mês de janeiro tá um frisson, que parece que dezembro não acabou. Nossa, é verdade, né? Acho que todo mundo tá sentindo isso, as pessoas têm, que eu tenho convivido, ai, não aguento mais, férias de novo, né? Porque acabou janeiro e foi uma loucura. Foi, dezembro também, pra mim, realmente foi, foi punk. Foi, foi punk. Mas engraçado, né? Mas produtivo, isso é importante. Exatamente, exatamente, as coisas estão acontecendo, né? Acho que esse ano do coelho, que eles falam, né, no nosso chinês, vai ser um ano tranquilo de colheita e coisas boas. Eu espero que sim. Acho que tá rolando isso, né? Tá mesmo, tá. Inclusive, colheita até pros nossos internautas, porque hoje você vai sortear um monte de coisa. Nossa, antes de mais nada, como é que tá o bem acompanhado? Ai, gente, eu queria agradecer... Obrigada, você lembrar. Queria agradecer muito a Marcela Veiga, que é a presidente do fã-clube lá de Iguape. Um beijo, Marcela. Espero que você tenha recebido o material que eu te mandei. Essa menina é uma fofa. Ela montou um fã-clube pra mim lá em Iguape, toda a região, o pessoal... É uma música de praia mesmo, né? Então o pessoal se identificou muito lá. Um beijo, Marcela. E eu queria também dizer que eu vou estar no domingo no Mistura Fina, que é um programa da Heliópolis FM. Quando eu lancei meu primeiro disco em 2006, Heliópolis estava fechada essa rádio. E agora é uma rádio comunitária legalizada, muito legal. E eu vou estar lá no programa do Lil 87.5, a frequência da rádio, a uma hora da tarde. Quem tiver a fim de ouvir, vai ser um prazer. E quem tiver também pela internet, heliópolisfm.com.br, é isso? É isso aí. Heliópolisfm.com.br. Né? Gente, vamos começar. Hoje nós temos 10 ingressos pro show ao vivo do nosso guitarreiro Luiz Wagner. 10 ingressos. Então você, que está afim, está lá no de Quinta. Ai, que delícia. Nós vamos. Lógico. Eu só não vou falar as datas, porque está na nossa agenda cultural, né? A gente já fala na nossa agenda cultural. Então está sempre no de Quinta Bar. Você, vem cá. Tem um cara que fez uma música em homenagem ao guitarreiro Luiz Wagner. Tem muito famoso. Não é verdade? Então, se você sabe, é fácil, meu. Dá uma googada aí, faz uma pesquisa que rapidinho você vai achar. Manda e-mail ou pra taligado.com.br ou trilhaguitarreira.com.br eventos.hotmail.com 10 ingressos. Além disso, o que é que nós temos? Fabinho Nunes. O CD do Fabinho Nunes, que esteve aqui há duas semanas atrás. Muito legal. Manda também pro taligado.com.br que a gente vai dar esse CD pra vocês. Digo e a Nil Gafieira. A gente estava falando tanto do Jorge Bem hoje no caminho, né? Ele está com um trabalho super legal com o Jorge Bem Acústico. Ontem foi o show no Sesc de Santos. Foi. Ele, muito legal. Então, também, o Digo e a Nil Gafieira. Também eles vieram aqui. Foi um programa ótimo. Duas vezes, né? O cara, vou te contar, né? Ah, da nossa convidada. A gente não vai mostrar agora. Não, não. É, da nossa convidada também. E é óbvio, né? É lógico, né? Bem acompanhado. Que o povo me mata também. Lógico. Eu não dou um CD. Esse aí, vamos fazer uma pergunta especial, né? Ah, é? É. Qual o nome da música do videoclipe oficial que está na MTV Music Brasil, do CD, bem acompanhado da Magalieri? Manda pra taligado, arrobao.tv.com.br e vai ganhar autografado? Claro. Com o maior prazer. Uhum. Legal. Mais algum? Mais algum? Bom, mais algum? Agora a gente vai apresentar a nossa querida convidada que já está aqui. Eu estou tão feliz hoje, sabe? Tá. É, olha. Música de primeira. O Astral dela é gostoso. É, o Astral lindo. Ela trouxe um músico ótimo. E a gente vai mostrar agora o CD que ela está lançando. É o primeiro CD da carreira e é um prazer receber aqui Daniela Alcarp no Tá Ligado. Super obrigada pela presença, Dani. Muito obrigada, Maga, Paulo. Nossa, é um prazer incrível voltar ao TV e boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente e vendo, né? E eu estou muito feliz também pelo seu convidado, o Eduardo Marçon. Marçon, obrigada mesmo pela presença. Nossa nova aquisição para o nosso time. Vamos começar de cara com música para a galera já conhecer seu trabalho? Vou cantar uma de Carlos Careca que dá título ao CD O que é que você quer? Vamos embora. Você não entende de sexo Você não entende de nada Você não entende de anjo Você não entende de fada O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer comigo? Você agora quer ser Meu amigo Você não entende de sonho Você não entende de farra Você não entende de vinho Você não entende de barra O que é que você quer? O que é que você quer? Você agora quer ser meu amigo Você só anda torto, você não tem namorada Você é um vivo morto, você é um paviada Quer que cê quer, quer que cê quer comigo Você agora quer ser meu amigo Vê se chega pra lá com esse olhar de vampiro Vê se arranja um lugar e me deixa tranquila Quer que cê quer, quer que cê quer comigo Você agora quer ser meu amigo Quer que cê quer, quer que cê quer comigo Você agora quer ser meu amigo Quer que cê quer, quer que cê quer comigo Você agora quer ser meu amigo Grande Carlos Careca Que delícia, né? A doce Daniela Alcarpe Engraçado que quem adquirir o CD vai ver também A capa, é um mel, é uma coisa tão delicada É lindo mesmo Apaixonada Antes de mais nada Deixa eu dar um alô pros nossos amigos internautas aqui Nossa, eu tô super feliz com o chat hoje Vanezinha Daniel Paula Portela Fabi quis você Quem mais? Alguém tinha, eu me lembro que alguém tinha pedido pra mim Anny Marie Moniqueta Gente, interagem É facinho Altv.com.br Faz seu cadastro se você não tiver Ela é gratuito Interagem com a galera que já tá no chat Comigo, com a Maga E com os nossos convidados Honra da primeira pergunta pra mim? Toda Toda quinta-feira a gente tinha programa de trola aqui Do nosso Tominhos Pessoto O cara que sempre deu uma força a vocês músicos, a vocês cantores Ao nosso programa também Ele sempre elogiava o Tá Ligado Sempre Foi um dos incentivadores do Tá Ligado Estar no ar aqui na Altv E dia 25 de janeiro É o aniversário dele Foi o aniversário dele E você foi uma das organizadoras De uma homenagem tão linda Que foi feita Pro Toninho no Ao Vivo Music Bar Como foi que pintou essa ideia? Então, o Toninho Foi uma Foi continuar sendo uma pessoa muito importante na minha vida Ele me ajudou muito Tava trabalhando comigo na divulgação desse trabalho Do CD Enfim Era uma pessoa incrível, né? Não digo isso só agora Eu diz isso sempre a ele E Ele faleceu dia 23 de dezembro E logo no fim do ano mesmo Em dezembro O Marcelo Jesuíno Lá do Ao Vivo Music Que eu sempre fazia shows lá O Toninho me ajudava a produzir shows lá no Ao Vivo E aí o Marcelo entrou em contato comigo Ah, o Toninho gostava muito do seu trabalho Que tal você fazer um show em homenagem a ele Organizar esse show Aí eu pensei Poxa, tá chegando o aniversário dele Que seria dia 25 de janeiro E a família gostaria de fazer alguma coisa Alguma homenagem a algum lugar E antes de falecer Há um mês Um mês antes de falecer O Toninho tava planejando Fazer o aniversário dele lá no Ao Vivo Music E o que ele queria fazer Era reunir todos os amigos artistas Cantores e famílias E deixar o palco aberto Quem quisesse cantar Mostrar o seu trabalho E que as pessoas se conhecessem Então Ele não pôde comparecer nesse dia Em corpo Mas estávamos todos lá E vocês Fiquei muito feliz com a presença de vocês Foi incrível, realmente foi muito bonito E fez a vontade dele Ele queria e rolou mesmo E eu acho que teve assim realmente Uma energia tão boa Que assim para os amigos Aqueceu o coração dos amigos Então a gente só tem que te agradecer Daniela Por ter feito tudo isso Foi muito importante para nós Para mim também Eu brinco, eu falo que foi um evento Que praticamente se auto-organizou Porque tem eventos Que são tão difíceis de fazer De organizar Que parece que não vai Não, esse eu Só fui avisando as pessoas Daniel Kukier Meu marido Produtor Ele apresentou Organizou também Quem me ajudou muito a organizar também Foi a Melvan Langendonk Andressa O Marcelo Daniela Turano O pessoal da Ao Vivo Que sempre recebe a gente muito bem Que legal, né? Que bom, né? Um cara que sempre representou muito Para o artista independente Acho que é melhor para vocês Para falar isso Você sabe que A frase que eu mais ouvi Dos amigos Artistas, né? E de pessoas não tão próximas Mas que reconheciam o trabalho dele De longe As pessoas falaram assim Nossa, agora a gente ficou órfão A música independente ficou órfão Então a gente está se sentindo um pouco assim Então a gente tem que se unir E continuar fazendo música boa Quero ano que vem No mesmo dia do aniversário dele Fazer um evento Em nome dele de novo Acho que a gente tem que agitar Parabéns pelo programa Está recebendo música nova Coisa diferente A gente tenta levantar essa bandeira mesmo É difícil Mas ainda há espaço E a gente O Tá Ligado está aqui sempre aberto Também quem quiser mandar material, né Paulinho? A gente recebe muita coisa Mas a gente costuma ouvir tudo Isso é verdade Não, isso é verdade Outra É impressionante Quanta gente boa Eu estou ouvindo E eu estou respondendo E-mail por e-mail Ótimo Posso contar uma coisa interessante Que o Toninho falava Que uma vez Um outro produtor Bem famoso Falou assim Perguntou para ele Nossa, Toninho Como você consegue ter contato Com tantos cantores Cantoras Com tanta gente maravilhosa Ele olhou assim Eu ouço os CDs que eu recebo Exatamente Achei isso bárbara E aí sai Não tem outra forma, né? Deixa eu falar de um cara Que faz um tempão Que eu não vejo no chat É o Abissal É óbvio que eu não vou falar a rima, né? Fala, Paulo Não vou falar Não, esse nick não existe mais, entendeu? Esse nick é O nick de um internauta Seu Mala Você está Eu estou realmente Magro e lindo É óbvio que não foi isso Que ele escreveu Mas eu estou magro E lindo Bem o contrário Antônimo Sabe como é É TV que engorda É óbvio que engorda É óbvio que engorda Um abraço pra você, cara Um abraço aí pro todo o Paraná também Um beijo Um beijo Um beijo então Pra todo mundo de lá Então, eu quero saber um pouquinho Da vida da Daniela Como é que você começou? Você fez faculdade de música Você optou por um caminho acadêmico Sim Desde pequena Eu queria ser cantora Queria ser atriz E aí com 14 anos Eu decidi Falei Não, vou começar a estudar canto Virei pra minha mãe Mãe, me acha um conservatório Que eu quero estudar canto Ah, tá bom, né? Eu, não, agora? Ela foi lá Ligamos pra vários conservatórios E o conservatório que mais Que atendeu a gente Com mais educação Foi o conservatório Souza Lima Que a gente optou por isso Na hora Que a gente não tinha Nenhum conhecimento De nenhum lugar, né? E aí comecei a estudar canto lá Fiquei uns dois anos No conservatório Lá eu conheci Meu atual professor de canto O meu mestre Yeler Felipe Foi o cara que me ensinou Muita coisa Me ensina muita coisa E com ele estudei canto erudito Depois estudei canto popular Atualmente faço canto erudito De novo com ele Aí Na hora de prestar o vestibular Eu falei, bom É música Não tem outro caminho É isso E foi bárbaro Fiz FMU FAAAN E foi um curso bacana Bem forte Bem pesado Que me trouxe mais Uma consciência musical Pro meu trabalho como cantora E ao mesmo tempo Eu comecei a fazer teatro E tudo para buscar uma Diminuir a distância Entre a minha pessoa E as canções que eu cantava Consegui ter mais naturalidade Mais tranquilidade Que eu sou bem tímido Era muito pior Então você acha que o teatro Você fez teatro para a música Sim, sim É A desculpa foi essa Foi muito legal Estudei com o Jorge Oliva Foi um curso livre Mas é um cara iluminadíssimo Depois Estevam Salgueiro Faço parte de um grupo de teatro Com a Yolanda Gentileza Estou um pouco afastada Por causa do lançamento do CD Não dá para fazer tudo Infelizmente E estou por aí Cantando muito em evento Em bares No próprio ao vivo O que eu vejo no seu trabalho Uma voz que é uma flauta Uma coisa mais linda Afinada Doce Delicada Mas Às vezes uma cantora Canta muito bem Mas não sabe escolher Seu repertório Você escolheu um repertório Que é muito a sua cara Queria que você falasse Qual é o seu processo De escolha das músicas Para o disco Puxa, obrigada Maga Vindo de você Ficou muito feliz Outra cantora E Então Essa seleção Foi muito orgânica A vida foi me trazendo Esses compositores Para o meu convívio E eu fui conhecendo Essas canções Foi difícil selecionar Porque Tinha tanta coisa boa A gente teve que tirar Muita coisa Esse CD Foi produzido Pelo João Marcondes Grande compositor Instrumentista Multi-instrumentista Grande arranjador Todos os arranjos São dele Vários instrumentos Ele tocou E Ele me ajudou A escolher a estética Do CD Que eu estava com Repertório Que assim Que foi escolhido A base do arrepiômetro Você ouve Arrepiômetro Arrepiômetro Ai, vou usar isso aqui Com certeza Arrepiômetro é ótimo É, porque Eu brinco Eu falo Às vezes você ouve Uma música linda Né, a gente fica Adoro ouvir música nova Novos compositores Compositores antigos Que eu ainda não conhecia E Mas eu brinco Eu falo É igual experimentar roupa Né, às vezes você olha Na vitrine Aquela coisa incrível E realmente incrível Mas você coloca no corpo Tem que ter aquela Aquele caimento Aquele caimento É isso mesmo Então A gente experimentou O João Vestiu as roupas Não, vestiu as músicas Que eu não tinha muita ideia De como seriam os arranjos Não Não é muito minha praia Essa coisa de arranjos Mas ele foi muito sensível Na escolha Ele optou por uma linha acústica Tem uma sonoridade Porque tem vários instrumentos de cordas O que ele usa? É, é uma instrumentação mais do samba Assim, né Então Mais acústica mesmo A gente optou por uma linguagem Um pouquinho mais rústica Um pouquinho Não diria regional Assim, né Mas Até pra valorizar a sua voz, né É E esses compositores, então Vamos mostrar um deles Quem que a gente pode conhecer? Pode ser o Zé de Riba Vamos embora Antes, deixa só um comentário Da Paula Portela aqui A repiômetro é a melhor coisa É a música que te escolhe E não você que a escolhe É, isso mesmo Isso mesmo A gente acaba descobrindo Que não é tão difícil Assim, escolher um repertório, né É, é verdade Vamos lá Esse aí tem o clipe na internet O vestidinho O vestidinho Gente, vamos falar aqui Isso, nossa Que coisa mais linda essa canção Como é o nome mesmo do autor? Zé de Riba Zé de Riba Parabéns Porque essa música é um encanto E na voz da Daniela Vamos ouvir com atenção O vestidinho é tudo de bom Conta uma história de amor Que a gente gosta muito A madrinha fez um vestido De chita pra mim A madrinha fez um vestido De chita pra mim Eu fui à missa de domingo Vestida no meu vestidinho Quando dei fé Um rapaz piscando assim Quando dei fé Um rapaz piscando assim Era o meu vestidinho Era o meu vestidinho O meu vestidinho Era todo floreado Parecia até um quadro De Van Gogh para mim Era tão lindinho Tinha um babado de lado Atrás era decotado Foi presente do meu padim Eu tinha 14 anos Conheciste rapaz Eu tinha 14 anos Conheciste rapaz Que se apaixonou por mim E por meu vestidinho Namoramos muito tempo Que chegamos ao casamento E na lua de mel Fui vestida no meu vestidinho Quando era noite Na hora de dormir Era ele quem tirava O meu lindo vestidinho O meu vestidinho Era todo floreado Parecia até um quadro De Van Gogh para mim Era tão lindinho Tinha um babado de lado Atrás era decotado Foi presente do meu padim Eu tinha 14 anos Conheciste rapaz Eu tinha 14 anos Conheciste rapaz Que se apaixonou por mim E por meu vestidinho Namoramos muito tempo Namoramos muito tempo Que chegamos ao casamento E na lua de mel Fui vestida no meu vestidinho Quando era noite Na hora de dormir Era ele quem tirava O meu lindo vestidinho Quando era noite Na hora de dormir Era ele quem tirava O meu lindo vestidinho Quando era noite Na hora de dormir Era ele quem tirava O meu lindo vestidinho Lindo Lindo, lindo e lindo Eu espero escutar isso numa rádio Sabe gente Rádio Uma rádio Só isso que eu gostaria muito Imensamente De graça Principalmente Vamos embora Vamos sim Vanezinha É só você falar Qual dos CDs Ou o ingresso Do guitareiro Qual De que você está querendo participar Do Da nossa premiação E a gente vai ter que A gente tem que ganhar um cascaio É né É bom É muito bom A gente trabalha tanto Nossa Nem fala Quase o relógio Quase o relógio de graça É Então roda a vinheta O Tá Ligado volta daqui A dois minutinhos Voltando com o Tá Ligado Tá lindo hoje né Ai tá tão bom Tá tão lindo O chat tá maravilhoso né A Mel tá elogiando o violão Né A Paula Portela Né E nós estamos aqui Parecendo pais corujas Babando na filha Eu tô me sentindo assim Acabei de conhecer a Daniela Já tô me sentindo assim Aham Daniel falou Que já está na rádio USP Nossa Que coisa legal Graças a um tonismo A USP FM Realmente é uma Das poucas rádios Que incentivam Os novos cantores E compositores E é uma delícia né Essa rádio Eu adoro ouvir Sempre ouço coisas novas É uma delícia É uma rádio que a gente consegue deixar Exatamente Você deixa lá e vai trabalhando Vai curtindo Sempre tem coisa boa Tanto clássicos também Que eles topam Mas eles dão espaço De verdade Pra novos autores Isso que é legal Sim Outra rádio que abre um espaço legal Tá sempre É uma rádio de portas abertas Não é aquela rádio que você vai E ninguém te recebe Não sei se vocês já passaram Por essa Imagina Experiência né Imagina Mas uma rádio muito legal Que recebe a gente Bem legal também É a Rádio Mundial Fica ali na Avenida Paulista Que é uma rádio esotérica Que fala É bom saber né A gente tem vários artistas também Que ficam plugados aqui no Tá Ligado Já são várias dicas boas né Não adianta também só reclamar Ai porque já vai ver Não Tem gente que tá ajudando E que tá fazendo Tem espaço E a internet Graças a Deus Tá cada vez mais forte né Isso Isso é importante Isso é importante Você também tem uma paixão Por compositores antigos Quais são seus compositores preferidos? O que você mais ouve? Eu gosto do Assis Valente Do Adoniram Eu gosto muito do repertório Da Isaura Garcia Aquelas coisas bem atuais né Carme Miranda Como é que surgiu essa paixão? Estudando, pesquisando Estudando É Porque assim Quando era pequena Eu ouvia muito eles Regina, maravilhosa Zizi Posse Toda essa geração né E aí O Chico Buarque Tom Jobim Os clássicos E aí Estudando canto Meu professor falou Você precisa conhecer Isaura Garcia Dava de Oliveira Elisete Cardoso Aí quando eu tinha uns 16 anos Eu comecei a escutar Eu falei Gente Por que que não toca mais no rádio? É um incrível né Como abre a cabeça né Você conhecer a sua música A música do teu país né É uma nova forma Uma nova não Uma antiga forma de cantar né Que antes não tinha os microfones Então tinha uma outra impostação Outra estética Então é interessante né Não ficar limitado a só um período né Eu acho que na música né A gente tem que navegar por esses Outras épocas E aí surgiu a bossa nova né Que a gente pôde cantar também Eu posso gente né Porque antes aqueles boazerões né Isso é verdade né De repente surge o João Gilberto Pra falar calma Vamos lá A gente pode também né Nossa e é maravilhoso O João Gilberto é incrível né Não entendo como as pessoas Tem gente que não gosta de João Gilberto Nossa tem gente que odeia Não entendo como Eu não entendo também Eu adoro Eu acho que é tão engraçado né Existem tantos ritmos musicais Um deles foi inventado por um brasileiro E as pessoas metem o pau nele Bom enfim Não posso entender Bem o Daniel tá fazendo um pedido aqui Que é palpite infeliz Andressa Beijão pra você Dani Parabéns Amo seu trabalho Está tudo lindo Paula Parabéns pelo lindo programa Obrigado Obrigado mesmo Andressa que maravilha E aí rola o palpite infeliz Ou eu não sei se o internauta Vai receber o presente Aqui é ao vivo A gente tá sem a partitura Bem Renéu Ah mas hoje é noite Hoje no show Vamos falar já do show Depois a gente fala de novo Onde que vai ser Vai ser na tabacaria Ranieri Hoje às 22h30 Que é uma tabacaria É muito legal Fica ali na ministro Rocha Azevedo Esquina Palameda Lorena Lá onde acontece o show Ninguém fuma Então Por favor Apareçam lá Tá cantando Fica tossindo Não Que engraçado Ah vou cantar numa tabacaria Não mas tem a parte Que o pessoal fuma E a parte que eu fico Não Olha que maravilha Que ótimo Você vai lá ouvir música Mas você sabe que você vai estar Num lugar que você pode fumar também Não é aquela coisa aqui também Exatamente Você fuma vão te matar Não é isso Você pode fumar Que hora que vai ser? 10h30 da noite 10h30 da noite Hoje gente Que é um lugar muito legal Um lugar bacana ali no jardim Legal Que legal Vale a pena gente Vamos falar também da nossa gente Lógico Você começa Eu começo então O André Mota vai estar Que é um dono Aqui eu achei incrível Dono de um timbre E uma interpretação Que nos faz lembrar Marvin Gaye Eu não conheço o trabalho dele Estou louca pra conhecer Realmente com o timbre de Marvin Gaye Deve ser uma coisa incrível Canções como Wave Garota de Panema e Sampa Entre outras Assumem cores mais vibrantes Na esquina mais famosa do mundo Dia 4 de fevereiro Hoje Às 11h30 Lá no Bar Brahma Avenida São João 677 Saudades do Brahma Gente Arrigo Barnabé Sessão maldita Tem que ser né Com Arrigo Barnabé E Caixa de Ódio Universo de Lupicínio Rodrigues Com Paulo Braga E Sérgio Espíndola Estreia 5 de fevereiro no sábado Até 6 de fevereiro Sábado às 22h30 E domingo às 21h00 Na casa de Francisca Que fica na rua José Maria Lisboa 190 no Jardim Paulista A Ilana Volkov Apresenta Banguê Ilana Volkov Iniciou sua carreira No Barbatux E atuou com Eduardo Godin Gravando seu CD Um Jeito de Fazer Samba Lançado também no Japão Em Banguê Seu primeiro álbum solo Ilana assina produção musical E concepção de arranjos Dia 6 e 7 de fevereiro Que é domingo e segunda À uma e meia da tarde Um horário alternativo Do Sesc Vila Mariana Rua Pelota 141 Lá na Vila Mariana Telefone 5080 3000 Aliás vai até dia 20 de fevereiro Ah é? Até dia 20 de fevereiro E pra finalizar Que é um dos nossos A gente está distribuindo os convites Aqui Mulherada Vamos lá Vamos lá no de quinta Guitarreiro Luiz Wagner Luiz Wagner ao vivo No de quinta Bar e Danceteria Na rua Bauman Número 1435 Na Vila Leopoldina Fone 55060100 5505-3229 Dias 3 já foi 10, 17 e 24 de fevereiro Ou seja Temporada Fevereiro fechado 3, 10, 17 e 24 O que é isso? Quinta, 4 O que é? Quinta Todas as quintas No de quinta Fácil Quer convite? Manda pra trilhaguitarreira Eventos Arroba Hotmail Ponto com Quem fez uma música Em homenagem Ao Luiz Wagner Guitarreiro Fácil Mas que nada Facílimo Bom, a gente está aqui Com a Daniela Alcarpa E eu queria ouvir mais música O que você vai mostrar pra gente? Agora eu vou fazer um frevo De João Marcones E Joca Freire Outros Tempos Que era o que a gente estava falando De outros tempos Que noite linda Eu ia descendo a ladeira A cidade inteira Era um mar de alegria Gente na paz Fazendo folia Cantando As estrelas brilhando Me lembravam o seu olhar Que noite linda Eu ia descendo a ladeira A cidade inteira Era um mar de alegria Gente na praça Fazendo folia Cantando E as estrelas brilhando Me lembravam o seu olhar Parecia carnavais De outros tempos Pierros e colombinas Namoravam ao luar Versos recitados Com amor e sentimento Por um cirandeiro a passar Tanta felicidade Tanta felicidade Despertou Que a vida Fez sentido Outra vez Quando a luz Do poste Voltou A cidade Entristeceu Mais uma vez Que noite linda Eu ia descendo A ladeira A cidade inteira Era um mar De alegria Gente na praça Fazendo folia Cantando E as estrelas Brilhando Me lembravam o seu olhar Que noite linda Eu ia descendo A ladeira A cidade inteira Era um mar De alegria Gente na praça Fazendo folia Cantando E as estrelas Brilhando Me lembravam O seu olhar Parecia carnavais De outros tempos Pierros e colombinas Namoravam ao luar Versos recitados Com amor e sentimento Por um cirandeiro a passar Tanta felicidade Despertou Que a vida Fez sentido Outra vez Quando a luz Do poste Voltou A cidade Entristeceu Mais uma vez A cidade Entristeceu Mais uma vez A cidade Entristeceu Mais uma vez João Marcondes E Jó Capoeira E outros tempos Delicioso Muito bom Lindo Engraçado Você falou que é tímida Mas você passa Uma segurança Uma maturidade Quantos anos Você já tem de carreira E eu quero saber Também Antes de terminar Se você é supersticiosa Se você faz Alguma mandinga Para subir em palco Estou com 29 anos Eu comecei Estudar com 14 Primeira vez Que eu subi Em um palco Eu tinha 16 Fico feliz De Que passe isso Transmitar isso Eu me sinto muito Feliz cantando Muito segura Segura No sentido De que é isso Que eu vim fazer Certo No mundo Sabe Aquela Aquela certeza Interior Mas eu sempre fico Nervosa Sempre Naquela Dor de barriga A mão fica suando Tremedeira Aí com o estudo De teatro Técnica Faço meditação Também Então são coisas Que vão ajudando Superdição Não Eu sigo A risca Aqueles cuidados Para a voz Sou um pouco sensível Assim Então Ar-condicionado Fumaça Essas coisas Não posso comer qualquer coisa Que meu estômago já dá aquele refluxo Aí Para a voz Isso é péssimo Então Alguns dias antes do show De shows Ou entrevistas Fico meio em resguardo Economizando um pouquinho Tomo mais água Durmo mais Enfim Professora Contando para a gente Outras dicas Dormir Tomar bastante água Cuidado com o que se come Antes de show O Daniel Ele está divulgando aqui O teu site www.cantora.mus.br Você tem alguma restrição Em termos de De baixar as músicas E outra Você usa muito a internet Para divulgar o teu trabalho Sim O Daniel Coquier Está fazendo esse trabalho De divulgação pela internet Ele É uma fera Nesse Nesse aspecto E Então Desculpa Então Em termos de divulgação Se você tem alguma restrição De baixar suas músicas Não, não É isso mesmo Eu tinha esquecido Que você tinha perguntado Ao vivo É assim Então Não Está disponível As músicas estão lá Para baixar Baixem Divulguem Ouçam Toutudo Decorem as letras Vão ao show Cantar comigo Eu quero mais É que tudo se espalhe mesmo Está certo www.cantora.mus.br Bom Eu queria aqui Agradecer muito A Daniela A presença Engraçado Uma das cantoras Que mais emocionaram Tanto trabalho Como pessoa Uma presença Eu espero que vocês tenham sentido A delicadeza Uma coisa interessante Da gente Ficar sintonizado Com pessoas Que passam Uma leveza Que as vezes A gente não tem Eu mesma Eu sou uma pessoa mais Despachada A gente está tendo Que aprender A dar músicas De graça Aliás A Paula Como a Dani falou Uma excelente cantora Também A Paula É ótima A Paula Portela Canta comigo Num trio Nós temos um trio Chamado Delas E a gente canta Muito em evento corporativo O foco desse trio É mais Para fazer esse tipo De evento Então Eu canto Faço umas percussões Leves A Paula canta E toca violão E tem a Flávia Panachão Que é a nossa pianista Que também faz Back in vocal E a gente dá muita risada Juntas É muito engraçado E você também tem Um quarteto vocal Tenho Tenho O Vazante São quatro cantoras Sou eu Mas Helene Guimarães Lia Cordoni Que são incríveis Estela Rocha E esse projeto É dirigido Pelo compositor Kleber Albuquerque De quem eu sou Fã inconstitucional Adoro o Kleber Aí Desculpa Aí tem esse projeto E tem um duo Também com a pianista Mel Van Langendon Que gravou o piano No CD Que vai estar hoje No show com a gente É uma parceira Uma querida Gente, mas essa mulher Faz muita coisa Impressionante Essa mulher Tem várias coisas Incrível Como é que você Arruma tempo Para fazer tudo isso Você tem algum hobby Alguma coisa Que você gosta De fazer Quando não está trabalhando Olha, você sabe Que eu estou tentando Eu sempre É um drama isso Que eu comecei Falar no teatro Eu falei Ah não Acho que vai ser um hobby Mas aí Inclusive Beijo Beijo Beijo, Dani Coitado Banizinha Você ganhou Dois CDs O que ela pediu Que ela tanto ganhou Deixa eu ver Ela ganhou o CD Da Daniela Nossa Está apaixonada E o CD Da Maga Um beijo Querida Obrigada Manda para o e-mail Do taligado Arrobaoutv.com.br E o seu endereço Tá bom? Completinho Que lindo Gente O programa foi uma delícia Você passou tão rápido Ter, né? Teria duas horas de programa Dani, convido o pessoal Para hoje à noite E me diz Queria agradecer muito Sua presença Demais A sua também Eduardo Marçon Que é um nome lindo, né? Marisson Obrigada mesmo Quer coisa melhor? É lindo É ótimo Essa câmera Essa Pode ser pra ela Pode ser aqui Gente, hoje Às dez e meia da noite Estaremos fazendo um show Muito divertido Pelo menos a gente se diverte muito Espero que vocês tenham Lá na Tabacaria Ranieri Que fica na esquina Da Alameda Lorena Com a Alameda Ministro Rocha Azevedo Nos Jardins E vai ser um show Com o repertório do CD Mais algumas Das nossas canções preferidas Obrigada, gente Que lindo O que a gente vai ouvir? Ah, vamos fazer Mais um conselho Do Zé de Riba Que é uma música legal Pra vocês ficarem Na ideia de vocês Mais um conselho Gente, sexta-feira Estamos aqui de novo Exatamente Eu quero agradecer A todo mundo no chat O chat estava lindo hoje Está brilhando Como está o estúdio hoje Com a presença da Dani aqui Eu quero agradecer A galera do Switcher Lindas imagens Novamente Como sempre Obrigada O áudio também Obrigada, salvando tudo E vamos Primeiro antes Agradecer ao Grande Arquiteto do Inverso Que ilumine e guarde A todos Sempre Bom, final de semana Até a próxima sexta Um bate-o Beijo, beijo Obrigada, gente Pelo convite Vamos lá Cuidado com o que você vai fazer Pra não sofrer Mais tarde Cuidado com o que você vai fazer Negar Pra não sofrer Mais tarde Pare E se um pouco Reflita Que as coisas não se resolvem Assim Ninguém vive de briga Melhor é acalmar A vida é tão bonita É só conversar Puxa a cadeira Senta Deixa o temporal passar O amor é um cinema Coisas não se resolvem Assim Ninguém vive de brigar Melhor é acalmar A vida é tão bonita É só conversar Puxa a cadeira Senta Deixa o temporal passar Tchau Tchau